Você já ouviu falar em adesivagem de cutícula? Não? Presta atenção que eu vou ensinar pra você, vem comigo. Você tá sentindo o cabelo seu muito áspero, ressecado? Talvez você tá precisando saber o que é isso e como resolver isso. O cabelo, ele pode ser áspero e ressecado por uma série de motivos. Às vezes um cabelo cacheado, um cabelo mais ressecado naturalmente, ondulado. Ou às vezes você fez química, descoloriu o cabelo. Você fez lá um loiro ou uma morena iluminada e esse cabelo ficou com a cutícula muito aberta. E isso dá aquela sensação de cabelo áspero. Então você tá precisando selar essa cutícula e fazer aquela adesivagem, certo? Deixar essa cutícula adesivada, selada, adesivada, pra você ter aquela sensação de maciez, de brilho. Então vem comigo que eu vou mostrar um produto pra você que vai resolver isso. E vai resolver pra sempre. E é sério, gente. É sério. Eu tô falando aqui da linha A da Aneto. Essa linha é uma linha base de silicone com tutano e queratina. Essa combinação é fantástica porque ela vai deixar o cabelo extremamente macio. Extremamente macio. selado, tá? E como que faz o protocolo completo? Tá? Aqui, ó. Você tem o shampoo. Lava somente o couro cabeludo duas vezes, tá? Máscara meio e ponta. De três a cinco minutos. Não precisa passar disso, tá bom? Tira o excesso da água do cabelo antes de aplicar a máscara. Tá pronto. Saiu do banho. Aí você vai definir. Se você quer fazer uma escova, por exemplo, você pode usar esse spray, tá? Que também vai selar essa cutícula. Ou se você gosta de uma finalização com um creme de pentear, tem aqui, ó. Creme de silicone. Tá? Esse creme de silicone, ele é fantástico. Ele tem uma textura mais cremosa. Então, um pouquinho que você aplica no cabelo, você já tem aquela sensação de cabelo solto, selado, tá? Cabelo macio. E essa, eu não tenho aqui também pra mostrar, mas esse creme aqui também, com a tampinha verde e com o rótulo verde, tem pra cacheados. Então, tem esse mesmo creme aqui, pra cachos, tem a... em vez de ser azul, é verde, tá? Então, você tem também esse creme pra você finalizar um cabelo cacheado, fazer uma fitagem. Apesar de que esse aqui também é ótimo, dá pra fazer fitagem também, tá? Mas eu vou deixar o endereço aqui, o site, o cupom de desconto pra você ir lá conhecer. E essa linha vai fazer exatamente isso, essa adesivagem na cutícula, deixando esse cabelo super saudável, assim, super suave no toque. Então, você vai sentir diferença logo na primeira utilização. O link pra você encontrar essa linha, pra você pesquisar sobre ela ou pra você comprar essa linha, fica lá na minha bio ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Tem o site da Aneto, cupom de desconto, vai lá e vai conhecer a linha A da Aneto. Essa aqui é uma das linhas mais famosas da Aneto e mais famosas do Brasil, tá? Muita gente conhece essa linha, usa e não fica sem. Muita gente conhece essa linha, usa e não fica sem.